Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Snoopzeira, rapaziada, e no vídeo de hoje eu vou tá upando o Balt na conta de um seguidor, beleza? E mano, antes disso já vai deixando o likezão, rapaziada, já vai comentando aí se tu quiser que eu up o Balt na tua conta, beleza? Então sem mais delongas, bora ver como é que tá a conta do nosso seguidor aqui, beleza? Ó, a gente já entrou na conta do K1 aqui, rapaziada, beleza? Tá aqui, ó, K1, 4.7 milhões de Balt, beleza? A gente vai tentar pegar aqui no mínimo uns 5 milhões, beleza, rapaziada? A build que tá aqui, mano, é God1, Portal, CDK e Solita. Mano, tinha build melhor pra eu caçar Balt aqui, rapaziada? Essa build aqui é uma das mais OP do jogo, rapaziada. Então, vamos lá caçar esses caras, beleza, rapaziada? Já tamo no seguidor aqui, mano. Já sei se esses caras vêm PVP. Bora, tacar uma guitarrinha dele aqui, ó. Ó, ele tá on. Magma Uja, beleza? Joca pra cima. Ó, o combo vai ser basicamente esse aqui, rapaziada? Aquele combo padrão de CDK, tá ligado, mano? Padrão de CDK, rapaziada, beleza? Eu errei ali, mano. Mas bora pegar de novo. Errei de novo. Caramba, mano. Ó, eu tô, eu tô, eu tô aposentado de CDK, mano. Ó, beleza? Calma, pode levar até ele de novo aqui, ó. Cerca aqui. Caramba, eu errei, mano. Tava sem skill ali, mais de boa. Esse cara aqui não tem muita chance não, eu tô de cortar, rapaziada. A porta é muito OP, mano. A GG aqui, rapaziada. Pega o primeiro Baltizão aqui na conta dele, rapaziada. Beleza? Bora pra outro, mano. Porque, mano, essa aqui é sensacional. Oxi, peraí, peraí, peraí. Viu outro caminho aqui, rapaziada? Beleza? Calma aí, vai tomar o combo todo. Ó, errei de novo, mano. Porra. Ah, mas agora ele morreu. GG, rapaziada. Mano, essa bude aqui é sensacional, rapaziada. Mano, essa bude aqui é uma OP, mano. Essa bude aqui é mais OP do jogo, mano. Pra porra. Beleza, rapaziada. Ó, esse cara aqui na mansão, mano. Tá de dog? Tá de dog, mano. Beleza? Oxi, como é que ele escapou disso, mano? Mas beleza. Conseguimos errar ali. Mas tá suave, rapaziada. Agora, vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Beleza. Joga ele pra cima. Será que a gente consegue pegar? Não pegou, não. Ele escapou na gente e a gente também escapou nele, né, mano? Beleza, erramos aqui de novo. Tá suave, mano. Tá suave aqui. Mano, o portal é um porro. Vai. Ih, vacilou, rapaziada. GG. Voltizinho completo, rapaziada, mano. Essa bude eu perdi mais, mano. Olha, se ele vem de novo, ele viu de novo, rapaziada. Ele viu de novo, mano. Ele viu de novo, ele viu de novo. Ó, joga ele pra cima. Só conseguimos. Beleza. Tá suave aqui ainda, ó. Pra você ter casinha, não pegou. Agora vai. Agora vai. Pegamos. Pegamos. Boa. GG, tirou mal ali quase toda a vida, mano. Ixi. Meu Deus. Meu Deus, rapaziada. Vou dar o X aqui, mano, pra ficar invisível. Mano, o portal é muito boa, mano, por causa disso, rapaziada. O cara fica apertando o X ali e já era, mano. Pra matar esse cara aqui logo. Beleza? Ó, matamos de novo, rapaziada. 2 barra 3 nele. GG demais, rapaziada. Agora vê se a gente encontra outros caras aqui na mansão, mano. Na mansão deve ter. Bora ver. Ó. T-rex. T-rexzinho, mano. Vem cá. Ó, dois T-rex, mano. Tô pegando. Levantei um aqui. Tenta pegar. Não peguei nenhum, mano. Mano. Oxi. Mano, eu tô com um, rapaziada. Ó. Não pegou também, mano. Que ruim, mano. Eu tô com um, rapaziada. Eu tô com um. Devei sete minutos de dano aqui. Beleza, consegui pegar aqui. Mano, eu não consegui pegar aquele X aqui, não, mano. Bora ver esse cara aqui, ó. Ele é Shark, rapaziada. Então, joga pro portal, mano. Joga pro portal Sharkzinho, mano. Tem que jogar o Sharkzinho, mano. Tem que jogar o Sharkzinho com o portal, mano. Pronto. Agora, se você ficar de novo. E aí, se você ficar de novo. Sharkzinho, tem que jogar pro portal, mano. Oxi, de boa, mano. Tô fazendo, vocês viram, mano. Ó. Esse cara de Light aqui quer o que, mano. Sobe aí, então. Sobe aí, ele sobe. Sobe aí. Beleza. Pegamos aqui, hein. Erramos igual de uma, rapaziada. Tá suado. Nossa. Revisível um pouquinho. Bora ver aqui o que a gente faz agora, rapaziada. É dois, mano. Dois, beleza. Ó, cara de Light aqui, ó. Ah, já era, mano, pra você. Foi mal aí, rapaziada. Paltzinho com sucesso, rapaziada. Mais um. Mano, essa build aqui é OP, mano. Papo reto. OP demais. O Light vem de novo, será, mano? É o Light? O Light, é quem? Não é Light não, mano. Quem é esse cara aqui? É o Light, mano. Não é o Light, é o Light. Pode ver de novo. Toma, pegou. Vai morrer agora. Agora vai. Nossa, não morreu. Ah, esse barco é tanto um pouco de dano, né, mano? Por isso que ele morreu. Ativo o V4. Ativa minha também, mano. Ativa minha também, cara. Vou ativar meu V4, só tem um pouquinho. Beleza. Você vem cá, morreu. Mano, por aqui tu vai ativar o V4, rapaziada. Mano, já deixa o like nesse vídeo aí, rapaziada. Ah, correto mesmo, mano. Deixa o like. Ó, tem bastante gente aqui na mansão, velho. Mansão não, castelo, né? Ó. Mano, papi aqui do cara, velho. Esse cara deve estar muito puto comigo, rapaziada. Papo reto. Deve estar muito puto, mano. Ó, tem outro aqui. Beleza. Levantei. Botei o Dodge. Ó, tem mais um, mano. São dois. Beleza, conseguimos escapar aqui. Ficou muito tranquilo. Tranquilo. Rapaziada. Quando é dois assim, mano. Tenta manter um em pouca distância, tá ligado, mano? E às vezes é ruim atacar dois. Porque tu ataca um, o outro já tá te atacando, mano. É meio... Pegamos esse aqui, será? Morreu não, mano. Esse cara tem bastante o tiro, né, velho? Peguei ele aqui, ó. Beleza. Matamos ele ainda. Bora, bora, bora. Vamos aqui no castelinho. Vai vir um PVPzinho, sincero, mano. Ó, levantou. Beleza, segura o Z. Deu X. Igual de uma. GG. Mano, não tem pra ninguém, rapaziada. Mano, eu vou pegar um balde aqui muito rápido, rapaziada. Chegando 5 bilhões aqui muito rápido, mano. Tá correto. Essa build que eu peguei demais, já falei pra vocês, né, mano? Porra, tá foda. Ó, ele veio de novo, mano. Veio de novo. Beleza. Ah, mano. Pô, aí tá fácil, mano. Porra, tu fica caindo toda hora na guitarra, pô. Fica longe, mano. Esse porguizinho é chatinho de fazer um compinho na ciporga, porque ela tá com os comp tudinho, velho. O cara tá de kit. Vai de kit. Beleza. Ah, GG, rapaziada. Batamos ele de novo, mano. Esse aqui é o 5 milhão, mano? Eu acho que esse aqui é o 5 milhão, né, mano? Veio de novo, mano. Veio de novo. Beleza, mano. Bora. Sobe aí. 5 milhão, viu de novo, rapaziada. Subiu. Beleza. Peguei? Peguei, não. Tranquilo. Bora ver aqui. Pra correr? Pra correr, não, né? Pelo amor de Deus. Aí, você tá, ó. Não. Eu e tu, mano. Eu e tu, eu e tu. Vem. Eu e tu, mano. Eu e tu, mano. Não corre, garanti. Eu e tu, mano. Eu e tu, mano. Eu e tu, mano. Eu e tu. Mano, eu e tu, mano. Eu e tu, mano. Eu e tu, mano. Não consegui bater, não, velho. Mas beleza. Tu vai correr, mano? Não corre de mim, não, cara. Por favor, não corre. Não corre. Não corre de mim, rapaziada. para correr não mano vem cá vamos acertar o C beleza aqui uma guitarrinha nele o cara me levantou ainda rapaziada mano eu vou sair daqui quase morrendo eu falo aqui minha V4 a V4 dessa conta aqui do K1 rapaziada ela tem sua transformação tá ligado e ela não demora muito mas esse cara tipo a V4 eu tô lascado cara te vou ver 4 mano deixa eu ver se eu mato ele rapaziada matamos o V4 até um V4 ó esse aqui vai de feio também para ver subindo ele aqui Beleza vai morrer nossa erramos x é porque o cara lagou perto da gente mano ele não foi para longe tá ligado ó matando ele ainda fazer ele tá com a bola da matando mano GG demais rapaziada mano a gente tá quase rapaziada quase por cinco mano se liga a gente tá com 4.9 mano até um dobro aqui pelo que levanta o dobro posso levantar o dobro mano parece é um oxi oxi calma garoto calma vai com calma aí vai com calma do vizinho levanta ele levanta o dobro levanta o dobro e quanto dobro calma do vizinho caramba esse pão meio demais agora aqui nesse comigo rapaziada mas tá de tá suave mano eu recupero aqui às vezes que eu que a gente faz um combi nele fazer ó toma CDK de novo para tu aí toma aí x do God já calma garoto mano mentira tá aqui a guitarra mano é sabe porque nem muito obrigada velho a f*** mano fazer um morro mas já tá que eu morria velho se eu não sei eu não eu não aperto x da porta ali já era para ver se a gente mata do oxido aqui beleza pegou mano ele toda hora que é nesse x1 a morrer agora rapaziada segurar aqui ó pronto oi rapaziada tem outro mano e ó tem outro ali que tô também o outro lá ó foi perder o baixo ainda foi penalizado acho que ele fez duas vezes na conversa esse outro aqui rapaziada agora o que a gente faz com ele aqui beleza certamos o x eu me livre ficar ali naquele gelo é congelado ali sai se levanta ele de novo rapaziada já segura o x e faz o God errei o God tá suave beleza pegamos pegamos de novo tá suave rapaziada mano só mais uma aqui tô aqui esse cara morre ó eu deixei rapaziada pega um bote dele também mano tá quase cinco mano agora eu peguei esse título de balde chão até aqui mano ó mas o carinho aqui ó e aí ó eu peguei beleza peguei de novo quando esse cara que já morreu morreu não ela é charme e me deixar que menina tirou nada de dano aí deixar que nem deixou ele deixar que mim eu acho que ele era charme mas ele morreu já rapaziada tá achar que nem foi de foi de como eles manchar que mim não tem para nichar que mim aqui não velho aqui é Snoop é para achar que menina não a beleza e carrinha tá suave rapaziada tem quantos aqui mano tem vários tem até um dobro aqui mano agora ver o que a gente faz aqui para você te papo maquil a gente não conseguiu papar aqui mas tem um cara que tá bem beleza beleza tá suave joga ele para cima beleza então ó e aí pegamos aqui o rapaziada gg de mais mano 4.9 mano 4.9 rapaziada para ver 4.9 será se essa que a gente consegue agora rapaziada mas essa gente consegue pegar o 5 milhão mano será que essa vai aí mano pegamos o título de balde balde ranta e rapaziada e pirata ranta e mano bora lá rapaziada bora lá já pegou aqui 5 milhão mano bora lá na troca esse título usam aqui dele rapaziada porque agora ele virou um balde ranta beleza 5 milhão aqui mano para logo botar o título zão mas antes rapaziada você ficou gostou desse vídeo aí mano já vai deixando aquele like dá um maroto rapaziada e comenta aí mano se tu quer que eu up balde na tua conta beleza aqui ó os dois títulos que eu ganhei para ele beleza rapaziada então é isso aí rapaziada deixa o like nós estamos juntos